Pastor Júnior Trovão Olha pra mim, olha o que Jesus está dizendo Você estudou na sinagoga, você hoje é um mestre Mas o que adianta ter o conhecimento da terra e das escrituras Se a sabedoria do céu não permeia a sua mente Olha o que é sabedoria Olha o que é isso A Bíblia diz em Atos 8 que Estêvão era diácono Ele era o que? Está em Atos 8 Quando Estêvão foi o diácono que pregou de Gênesis até o Apocalipse Está no texto Diz assim E nenhum mestre que ouvia Estêvão Conseguia resistir a sabedoria com que Estêvão pregava Eita glória Jesus está dizendo o seguinte Estuda, conheça a missão transcultural Conheça a missão nacional Mas eu preciso estar na tua mente Porque vai ter hora que só o conhecimento não vai ser necessário A sabedoria do céu tem que estar entronizada na sua mente E os discípulos estão aprendendo Os discípulos estão vendo Jesus realizado Quando Jesus olha pra cá Jesus liberta o endemoniado de Gadara Aí Jesus está dizendo Primeiro eu mostrei a vocês O poder da palavra Agora Mostrei a vocês O poder do evangelho Agora estou mostrando a vocês Ali no O poder de Deus Ali no Encanar da Galileia E agora E agora Jesus liberta o endemoniado de Gadara Jesus está mostrando o poder de Deus na vida dele Olha pra cá Os discípulos estão sendo treinados Na cura Na palavra E no poder Olha pra mim Pega isso aqui Primeiro a pá Ouvindo A fé vem pelo quê? A primeira coisa que a palavra quer produzir em você é Fé Porque é impossível se aproximar de Deus Se a gente não tiver Fé Então a primeira coisa que Deus quer produzir Através Eita varão do céu Eita glória Se tu não der glória com isso Quando você está me ouvindo pregar Que duas coisas são geradas em você Fé e conhecimento vai sendo gerado em você Eita glória Oh glória Então a fé vai sendo gerada E você vai passando a crer naquilo que está sendo pregado Farão Eu já estou sentindo a presença de Jesus aqui Você vai crendo naquilo que está sendo pregado É a palavra Sendo pregada e entronizada no seu coração Eita Porque quando a palavra penetra Quando a palavra Ela entra Ela arde Oh glória É como aqueles discípulos Que estão no caminho de Emmaus Quando Jesus abriu os olhos dele E Jesus se despediu da casa deles Eles disseram É verdade É por isso que enquanto ele falava conosco Nosso coração ardia Eita glória Ai varão do céu Ai varão do céu Tem gente que está olhando assim Está dizendo assim Nossa Eu vou buscar mais Eu vou orar mais Eu vou jejuar mais Eu vou ler mais Sabe o que é isso? É a palavra entrando E a palavra ardendo Na sua alma É Deus dizendo É assim Primeiro você senta para aprender Você vai vendo como se realiza Mas na hora certa Eu vou te chamar para fazer a minha obra E você já vai estar como uma flecha Afiada Preparada para ser lançada Pelas minhas mãos Oh glória Oh glória Aí daqui a pouco Quando está tudo pronto Aí Jesus falou assim Eu vou colocar agora Toda a teoria em prática